NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje nós estamos aqui em mais um vídeo de coloração de uma thumbnail do Felipe Castanhari do canal Nostalgia. Vocês sabem muito bem quem que ele é. E esses traços aí que eu estou colorindo foram feitos pelo incrível Leonardo Amaral, um grande animador aí, desenhista bom pra caramba, cara, muito gente fina, que também tem um canal chamado Rabisco, onde ele faz animações, me faltam palavras pra descrever as animações, são incríveis, você precisa ver pra entender, não é? Então galera, estamos aqui com mais um Speed Art e eu queria nesse vídeo também fazer um agradecimento especial pra todo mundo aí que acompanha o canal e especialmente pras pessoas novas, né? Tem muitos inscritos novos agora que a gente conseguiu 100 mil inscritos, né? Pra completar os 100 mil veio muita gente de uma vez aí, eu não sei se esse número tem alguma atração, né? As pessoas veem que tá com 95, decide se inscrever, mas foi muita gente num período muito curto. Então a todo mundo aí que é novo no canal, seja muitíssimamente bem-vindo. A gente vai aqui, com o tempo você vai me conhecer, vai ver que eu pareço ser um cara super sério e centrado no começo, mas de live em live você vai ver que eu sou um maluco, não é mesmo? E o importante é que a gente vá aprendendo junto e sempre trocando ideias e vendo o que a gente consegue fazer pra melhorar, né? Pra quem já viu essa série de vídeos de eu colorindo as tambineias do Castanhari, Eu usei, na maioria delas, uma mesma forma de colorir. Eu usei o mesmo processo de pintura, que era aquele de criar camadas de tom base, que seriam mais ou menos iluminado por uma luz indireta, né? Alguma coisa assim. E depois eu iria criando ali, com cor mesmo direto, novas, a luz, né? A luz colorida ali em cima, relativa pra cada objeto, pra cada material que tem ali. Camiseta, pele, roupa e coisas diferentes. Cabelos. E o... bom, eu fiz isso várias vezes. Na verdade eu fiz outros projetos que eu não posso revelar ainda, com o Castanhari mesmo, que eu fiz vários desenhos e foram todos dessa mesma estrutura. E chega uma hora, depois de repetir tantas vezes o mesmo processo de pintura, é bom porque você já sabe o que tem que fazer, então, se o seu objetivo for cumprir um número grande de ilustrações em um período curto de tempo, isso pode ser muito útil, como foi pra mim, no caso. E, porém, você vai ficar cansado. Uma hora você vai ficar... você vai ver que não tá tão divertido assim, você não vai entender muito bem, talvez... Será que é alguma coisa? É uma fase? É um bloqueio criativo? Às vezes você simplesmente está saturado daquele mesmo processo, daquele mesmo andar das coisas, daquele mesmo passo a passo. Então, poder fazer essa... faz tempo que eu não faço uma arte dessa, mas fazer uma primeira thumbnail do Castanhari, utilizando o método de pintura da técnica do dragão, que a gente falou por aqui, que é basicamente uma maneira de pintar com ambient occlusion, né? e materiais brancos, né? Como se eles não tivessem a cor local. E isso... isso foi muito diferente pra mim. Eu tava vendo que, nossa, eu nunca fiz uma pintura nesse projeto com esse método, né? E foi... foi como se eu estivesse fazendo pela primeira vez. Isso foi muito interessante. E eu já fiz várias dessas, né? Então, eu achei isso muito legal. Então, a minha dica aqui é essa, né? Baseada nessa experiência que eu tive, é... procure novas maneiras de chegar no mesmo resultado, né? Procure caminhos diferentes pra chegar onde você precisa. Eu acho que isso vai deixar você não só um artista mais completo, mas como uma pessoa ligeiramente menos entediada com o seu trabalho, se for esse o seu caso. Então, eu acho que isso é importante. E... na verdade, eu já comecei a pesquisar outras maneiras, principalmente porque me apresentaram aqui nos comentários também. Eu quero agradecer aí quem postou o vídeo do Artgem, mostrando como é que ele faz o Gradient Maps. Me ajudou bastante. Eu comecei a pesquisar como é que funcionam mapas de Gradiente, né? Eu não conhecia. E... caramba! É uma maneira muito legal também, que dá pra se utilizar basicamente desse mesmo método de criação de volumes aí, né? Só que em vez de usar o Multiply, que sempre vai dar uma quebrada no brilho, né? Daquela... daquele... daqueles volumes iniciais, o mapa de Gradiente, ele dá pra você um controle muito mais requintado, muito mais fino daquilo que você tá fazendo. E isso é bom e ruim, porque como o controle é tão fino, a... a chance de você fazer bobeira... aumenta junto, né? Com a chance, né? Quanto mais controle você tem, mais chance de fazer coisa errada dá, né? Mas... ele é muito legal. E eu quero... Eu tô estudando um pouquinho mais sobre ele ainda, vou fazer mais algumas pinturas de teste com ele. Ainda não tive nenhuma dela aqui no canal, de speed art nem nada. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês depois como é que funciona e tentar explicar como é que funciona esse método de pintura também, que é muito legal, muito útil. E eu quero ver se eu consigo aprendê-lo um pouquinho mais. E lógico, sempre buscando outras coisas. Acho que além de buscar, aprender outros métodos pra você chegar no mesmo resultado, é... você aproveitar, né? No mesmo período de tempo, né? Não por fases, né? Hoje eu uso esse método. Daqui a uma semana eu usarei outro, né? Não é algo assim. Mas você... talvez ia alternando entre eles, né? E você vai criando ali uma elasticidade, uma plasticidade, uma flexibilidade de processos, né? Então, você pode usar várias maneiras pra resolver o seu problema ali de fazer um volume, uma cor, um negócio interessante. Porque, de repente, pra certo objetivo que você tem, aquele método de pintura não vai funcionar. E vai ter uma hora que você vai ver que... Ok, isso aqui tá muito difícil. Será que eu ainda não tenho nível para fazer isso? Será que eu tentei morder algo, né? Maior do que minha própria boca? Dar um passo maior do que a perna? E você provavelmente pode ficar com a frustração dessa, que na verdade não é uma limitação de habilidade sua ou de compreensão de luz e sombra. É simplesmente uma limitação do processo que você tá usando. Talvez ele seja muito complicado ou pouco prático pro seu fim. Por exemplo, esse método de colorir com os volumes primeiro, depois botar cor. pra fazer cenário, eu tive uma experiência meio ruim. Eu tive muito retrabalho, eu tive que refazer várias vezes. Mas eu não sei se foi eu, né? Muito bem que esse método funcione pra você pra fazer cenários. E que pra mim não deu certo. Mas eu realmente faria algumas coisas diferentes. E talvez você pode fazer exatamente isso, né? Misturar maneiras diferentes. O cenário você pode fazer com uma técnica, o personagem você pode usar outra, a finalização de todos os efeitos vai levar pra você um outro conjunto de conhecimentos, né? Então, tem muita coisa diferente. Outra coisa que eu vi também, né? Eu gravei, acho que foi ontem mesmo, junto com a galera do Iconic, eu gravei um podcast junto com eles que vai sair no final do mês, acho que por volta do dia 20 alguma coisa. Quando sair, eu vou postar aqui pra vocês também, chamando pra vocês irem lá no canal do Iconic e ver a minha participação. Eu gostei muito, foi muito legal pra mim. Eu adorei participar. Vamos ver se eu acho que o podcast vai ficar bem divertido e bem interessante. Tem coisas lá que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. Que é, eu certamente nunca falei aqui. Porque eu nunca falo sobre o canal dentro do canal, né? Então, lá eu tive um espaço pra falar sobre como é ter um canal do YouTube e principalmente a minha relação com a arte profissionalmente também. E trocando altas ideias, né? Sobre coisas que são importantes pra gente como artista. E foi muito legal esse papo. E o Marco Álvares que tava lá junto comigo com o Henrique Lira, né? Os dois são os hosts, né? Do programa, do podcast. O Marco citou pra mim um artista muito legal que chama Oleg Vidovenko. Eu acho que ele é russo? Eu não sei. Esse nome é russo? Parece. E ele... E o Oleg tem um estilo de pintura incrível e ele tem alguns métodos diferentes pra chegar lá naquele resultado dele. Que são alguns brushes especiais que ele mesmo fez e alguns patterns também, assim, de outras coisas como oclusion e silhuetas e até mesmo especular, né? Eu vi, ele passou pra mim o link do... do Gumroad dele, né? Onde o pessoal vende normalmente brushes, essas coisas. Comprei alguns daqueles brushes a... Quatro doleta? E testei. Achei interessante pra caramba e eu quero ver se eu consigo trazer aí em breve uma speed art com outros métodos e outras coisas sempre tentando variar um pouquinho mais o que eu tô fazendo aqui. Tanto também que eu quero fazer isso aquele estudo de desenhar com manchas, né? Que nem o Mike Azevedo faz muitas vezes nas artes dele. Ele sai manchando tudo, não tem aquele rabisco inicial. Ele vai e vai criando. Eu acho muito legal também que eu quero trazer aqui pro canal. E vamos ver, né, galera? O que eu quero é que eu inspire vocês de alguma forma a pegar aí na sua mesa digitalizadora pra desenhar ou no seu lápis e no seu papel. E este é o nosso desenho, pessoal. Aí vocês estão vendo que a cor do fundo mudou porque o Castanhari pediu e ficou muito melhor mesmo porque agora tem um contraste muito mais legal entre a moça aí e o fundo. Eu gostei bastante. Ficou bem maneiro. E, galera, a gente completou 100 mil inscritos. Em breve vai vir um vídeo aí explicando uma promoção muito legal que eu tive ideia numa live e que vai envolver aí o sorteio de uma One by Wacom uma mesinha. Fique aí. Fique no aguardo que daqui a pouco vai vir esse vídeo explicando tudo direitinho como é que você vai fazer pra participar e ganhar uma mesa digitalizadora se a sorte estiver do seu lado. Eu espero que esteja. É isso aí, galera. Valeu e falou! Falou! Tchau! 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 Tchau!